Estamos aqui na cidade de Nossa Senhora do Socorro, no segundo GBM. Aqui é um grupamento dos bombeiros de Sergipe, que tem que o bem se garantir a segurança da população de Nossa Senhora do Socorro, de todo o município. Vocês percebam que o local já precisa urgentemente de uma atenção. Aqui são os cachorros, os campos de farejadores, responsáveis pelo resgate de corpos, de pessoas perdidas. Há exemplos que aconteceu na cidade de Brumadinho, onde esses animais participaram das buscas e foram importantes na solução ao encontrar os corpos naquela tragédia lamentável que aconteceu em Minas Gerais. Portanto, vocês estão vendo aí a condição do grupamento, aqui na frente do grupamento, esse apanhado aqui de esgoto. Você está percebendo que já está precisando urgentemente de cuidados. Infelizmente eu não posso entrar, mas pelo lado de fora dá para a gente ter uma visão, mais ou menos, da necessidade urgente de se fazer aqui uma intervenção no bombeiro. Para quem dá para ver, mais ou menos, a condição precária aqui, o grupamento, tudo lá em filtrações, um aspecto de abandono. E a informação que nós tivemos aqui já existe um projeto, um projeto para reforma, que se local aqui, mas está esbarrando na documentação. É uma documentação pendente que possibilita, tem inclusive recurso. Segundo informação que eu tive aqui, uma fonte, olha a situação da frente do grupamento. Fizemos já de pintura, de manutenção, fizeram um pequeno ajuste aqui, mas não pintaram o reboco. Você percebe que o cenário é de abandono. Vejam aqui a ferrugem na entrada do portão, nós temos aqui os carros, temos aqui também a unidade. Percebam que a unidade está bem churrada, a unidade está bem maltratada, precisando urgentemente de recursos. Não pude entrar, entendo a questão do militarismo, não por nossos companheiros, mas percebam que realmente é preciso ser feito algo aqui na unidade do bombeiro. Veja, a questão aqui é, e atenção, então está aqui para os senhores verem também a situação da unidade do corpo bombeiro. O segundo GBM, aqui na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Esperamos contar com a ajuda dos vereadores aqui dessa cidade, do prefeito, para fazer uma frente parlamentar em favor da segurança pública, municipal, buscando forças, no quesito responsabilidade, com parcerias, e melhorar a condição aqui dos bravos soldados do fogo e da água que trabalham aqui na cidade de Nossa Senhora do Socorro.